Olha aqui, olha aqui, cambada de Liz, olha aqui, olha aí Estamos aqui, meus amigos, com a cambadinha de Liz Sim mesmo E meu amigo Liz Lourosena É Lourosena Liz, meu irmão Olha aí, Claudinho, vou virar a câmera aqui, meus amigos Lourosena Liz, com medo dos ladrões, assaltar a gente E tem isso, né? Olha já Há um tempo que o cara roubou o professor, olha na parada de aí, por tudo que ele tinha, rapaz Chama a polícia Ela levou a bolsa com um catálogo, moeda de prata, moeda de bronze É Lamentável É mesmo, tem isso mesmo Olha o meu amigo Japa, apareceu, meu amigo Japa aí, ó Ei, rapaz, meu amigo Japa Japa, Japa, como é que você tá, Japa? Olá Oi, Japa, oi É falta de remédio Quase, hein, Japa, desculpa Desculpa, hein, Japa É porque tu tava olhando pra cá Eu tava olhando pra cá, é por isso que, ó, eu preciso de alguém pra me filmar aqui, ó Que maravilha Japa, que maravilha É isso aí Eu vou virar a câmera aqui, pra mim não cair de novo Pera aí Eita, rapaz, viram aí? Eu quase que ia caindo Olha lá o Lauro, ele já postou o vídeo dele aí Do nosso... Do nosso detectorismo Tá aqui, Lourosena, tá o Claudinho Tá o meu amigo Japa, muito bem recuperado, 100% Agradeço aí, os amigos que fizeram oração Que torceram aí, fizeram votos Pela recuperação do meu amigo Japa Tá lá o Lauro Tá o rapaz lá do YouTube E tá o... Os outros ali Tem um rapaz que vende ali também Vamos embora, meus amigos Vamos embora Vamos embora Pipocando animação Campada de liso Eita Ó o Claudomir De novo se arranhando Se encabulando com Lourosena É dois bicudos Quando tem dois bicudos, meu amigo É, não se cheira Pois é É verdade Então, vamos embora Tá aqui o Japão Muito bem recuperado Ah, meu amigo E aí, Claudomir E aí, meu amigo Rapaz, e as esporadas estão melhor aí Que sarou as esporadas de abelha Maribondo chapéu Pegou eu e o Claudomir Lá na caçada Olha, ainda hoje tem cicatriz aí, ó Ainda hoje tem, né Embaixo aqui Meu amigo, aqui no meu pescoço Deu até bolinhas de pus, você acredita? Eu acredito, cara Foi brincadeira não, viu? E aí, Claudomir Aquele rapaz lá que vinha com a gente Pensava que tu tava com espírito ruim Deitado no chão rolando Deus me defenderai Eu só não sabia que era Tão de abelha um enxame em cima de ti Não sabia É natural que isso aconteça O Claudomir caiu rolando no chão Foi um enxame, cara Eu pensei Foi feia de moeda Cai feio Enxame de abelha comendo feio Cai igual o barata tom Igual o barata tom Foi feio Foi feio Não foi molezo, não Tá aqui o Japa Em plena Plenamente recuperado Em plena recuperação, não Plenamente Três dias que eu passei hospitalizado Três dias tomando soro Tomando medicamento Gagalzinho, sopinha na boca Não É o Lauro Obrigado É o Lauro Mas foi boa recuperação Graças a Deus Agora você só pode pensar em coisa boa E só tranquilidade Tranquilo e calmo Tranquilo e calmo Isso Muito bem Pro coraçãozinho não der piripaque de novo É Não tem problema Isso Pessoal Ou melhor Japa Tu não sabe o quanto o pessoal Te estima Gosta de ti Tu conquistou a simpatia de muita gente Ligaram muita gente pra mim Que maravilha Rapaz Eu tô muito agradecido No grupo Inclusive tem até um cidadão Que disse pra eu ligar Conversar É o nome dele Mas infelizmente eu me esqueci Meu amigo me desculpe Mas eu Eu esqueci É a idade É a idade Não Não é a idade Foram os problemas que eu tive É Tá certo Pois é Mas de qualquer maneira Um abração forte Pra meus amigos Os amigos Aqueles que ligaram pra mim Pela recuperação Que maravilha Isso Muito bem Japão Foi ótimo Esse é o Japão Muito grato Aos amigos aí Valeu Japão Seja bem-vindo novamente A feira Japão Obrigado E já já você vai mostrar As coisas boas Já já Tá certo Essa aqui As coisas do professor Carlos Neném Coisas dele aqui Os álbuns Das olimpíadas Várias moedas A gente compra um níquel De 100 Até uma Parece que uma de cobre Aqui Viu Muito bem Aí Carlos Neném Olha aí Belezinha demais Carlos Neném Detectorismo lá Hein Carlos Rapaz O menino pensava Que o Claudomir Tava com espírito ruim Rolando no chão Mas não sabia Não tinha visto Um enxame de abelha Nele Grudado nele É verdade Enxame de abelha Rapaz Carlene Tu fez o que Não pegou nem esporada Em ti Não Eu sou É curado É curado Brindado é É Olha aqui Essas quatro moedas De prata E aí Como é que está A enciclopédia Da numismática Beleza É que dá Beleza Aqui é o Érico Aqui as quatro moedas Estou pedindo 300 reais Nas quatro 300 reais Nessas quatro moedas Daqui para o final Da feira Eu vou me arranjar Do Império E manda recurso O Carlos Neném Passar para mim Daqui para o final A gente conversa Não é Carlos Isso Muito bem E aí Eu vou botar no leilão Isso aí Tá Botar no leilão Beleza Beleza Meus amigos E ainda tem aqui As moedas Ainda está Aquele mesmo Aquela promoção São 400 moedas Agora Eu endoidei 400 moedas 400 reais 400 moedas Mais do que antes Endoidei Mais do que antes Olha aí Eu nunca tinha visto Um cavador Do jeito que eu tinha visto Rapaz Um homem igual Uma topeira Também ali A mulher disse Que ia passar ele Seis horas Cavando um buraquinho De meio metro O tanto que chamaram ele De ligeirinho Olha aí Olha aí Que beleza Meus amigos Se vocês quiserem fazer parte Do nosso grupo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Aqui ó O nosso grupo De Lá do Olha que moedas bonitas Zap Então deixem no PV Diga assim Eu quero entrar Somente isso Mande E eu vou Tá faltando bem pouquinho Pra completar 600 Membros Quando bater os 600 Membros Aí nós vamos Fazer Uma espécie de Sorteios aí Para as pessoas Viu Olha isso aqui É Esse lote todinho Ele tá vendendo Por 400 reais Tudo aqui Tudo Tem muita moeda aqui E eu acho que tem Quantas aqui Quantas moedas 400 moedas 400 reais 1 real Cada moeda Saiu 1 real Bimetália Que moeda é essa? Olha aí Olha que garapa Vai pra cima Japão Olha aí Não, não Eu não entro não Muito obrigado Muito bom Muito bom Mas o Edvaldo não entra Eita Laura Tu já divulgou O vídeo lá Eu assisti ontem Meu amigo Mas ficou feio Aqui no meu pescoço Viu, cara? Cara, na hora que tu filmou Lá Moço de Deus Rapaz E eu fiquei Aquele negócio Tando febril Aquele negócio Aquele choque Todo tempo subindo Pra cima Eu acho que ele choque Rapaz, coisa ruim E é porque tu nem filmou Aqui no pescoço Aqui atrás De brinde Hein? De brinde Olha, de brinde Caiu do Sortear Hein, Laura O que foi que tu pegou Assim De Assim O O comentário final Daquela caçada lá Foi boa, cara Eu gostei demais Foi uma das melhores caçadas Que a gente já fez Foi Desestressante Eu digo assim Nem tão com relação A resultado Mas tem uma moedinha boa As moedinhas do império Pra mim aquilo já é suficiente É Bronze, alumínio e império Só em lata no meio do mato Pra mim já é É um tesouro Só a gente ver o Claudomir Caindo Se rolando Igual uma gaia Vem lá Mas eu não caí não Tu filmou Tu filmou lá Mas eu não caí não Quem caiu Quando eu vi O Claudomir Já tava rolando Igual um tatu Em bola Já tava rolando Igual o tatu Bola Pois é Então, meus amigos Aqui é a feira De sexta-feira Muito legal Olha aí O Japa Todo mundo Meu amigo Lauro Então, vamos embora É, coisa legal Coisa maravilhosa Ter o Japa de volta É isso aí É isso aí Maravilhoso Que maravilha, não é? Que maravilha Sim, já já nós vamos Rogério Rogério Cine Como é que tá, Rogério? Pega da minha mão e balança, Rogério É isso aí Como é que tá as coisas? Eu compro o que hoje aqui? Eu só vendi hoje Ou vender o que? Entendeu o que? Bandeirinha Direitos humanos? Boadinha de raiz mesmo Ah, sim Coisinha mesmo comum Passou umas buchinhas, não foi? Com certeza O rapaz dela estava em um estado regular Ela faz as coisas, não Mas tem que tirar um dinheiro em hoje Ah, muito bem Muito bem Eu tô vendo aqui o que eu acho pra você Isso Procura aqui Agora que eu tenho uma lupa aqui, Rogério Rogério, agora eu quero ver se tu não vai enxergar essas moedas Agora que eu vou Mas a questão não é a lupa, não A questão não é a lupa, não E a questão é o que? É o meu olho mesmo É o teu olho? É coisa óbvia, porque eu não tô querendo nem aceitar Tu não tá querendo aceitar, é? Mas tu tem que aceitar, moço Olha aí, ó Eu enxergo bem Eu enxergo bem, mas pra escrever Não dá mais não Mas, Rogério, tu aparenta ser assim uns 25 anos Negócio de idade, rapaz Mas eu enxergo bem, mas pra escrever não dá mais não Não, realmente não Ah tá, mas pra enxergar as moedas Pra olhar direitinho Avaliar as moedas Eu tenho que tomar cuidado É, porque senão alguém pode te passar bucha Tu não sabe Aqui? A gente mora de primeira linha É, vamos embora O Japa organizando as coisas dele aí Olha aí que beleza O Japa voltou à terapia dele Cansou de esquentar fundo de rede Não foi, Japa? Não Tá na cama mesmo Olha aí, olha que beleza Olha como é que tá a feira Olha como é que tá a feira Isso É isso aí Ótimo, ótimo Cai pra cima, vai que é tua, meu amigo O Reis Pra ter valor É, rapaz, é igual a do roveirinha Olha aí Tu faz tua sobrança Que demais tu faz, é? É Olha, rapaz, que demais Eu tenho muito amor em masculino Não é feminino não? O Carlos Lenné ainda hoje tá com as coleções dele aqui Das moedas das Olimpíadas E é completo Tem a bandeirinha aqui, ó Bandeira aí, ó Linda, bonita Bonita Que beleza E aí, Érico Como é que tá a enciclopédia? Beleza? Érico, como é que tá E as novidades do mundo numismático, Érico? Conta pro pessoal O pessoal gosta de saber Por enquanto estagnou um pouquinho, né? Por enquanto não tem assim um detalhe não, né? Deixa eu ver Essas de mil, por exemplo Tem alguma data dela especial? Tem alguma variação nela de mil? Às vezes tem o anel, né? O anel ser um... Às vezes tem um ponto, um ponto entre o... Aro solto Aro solto, um ponto... Aro solto, aro solto, é verdade Mostra aí que jeito, que jeito é esse aro solto Diz pro pessoal Aqui uma lista, é como se isso aqui tivesse solto, né? Essa parte das tulipas Sim Tivessem soltas, né? Sim Aí tem um ponto aqui entre o dois zero Que eu não sei se é na sessenta e três, parece Eu não sei É só em uma data, é? É Ah, tem um ponto Agrega valor Exatamente Agrega Ah, tá Ele tá falando dessas aqui, ó Dessas aqui, viu? Agrega De mil Muito legal Aí tem outro um invertido também Um invertido? É um no lugar de aqui De mil Esse um invertido É Errado De mil Ele não agrega tanto valor não, porque na data é comum Agora eu não me lembro as datas que eu fico São tantas datas que você esquece É É como o J O J tem um J que tem um N invertido Ah, tem um N invertido O N no lugar de ter saído assim, normal, né? Saiu assim, do outro lado Aí vale bem Vale bem, né? Olha, então preste atenção Se vocês encontrarem com o N invertido Já Qualquer letra invertida Às vezes até a letra A tá invertida Aí dá pra você saber por causa da pontinha da letra Que começa ela aqui, né? E ela tá pra cá Ah, entendi É só pra tudo é detalhe Você tem que ser detalhista No ETA você tem que ser detalhista É, tem que ser detalhista É, porque qualquer coisa Porque não só essas variantes que eu tô falando Mas você pode descobrir uma variante nova, né? Érico, eu tô me espantando com os valores do coletivo Tá crescendo muito Os valores Rapaz, o coletivo quando apareceu aqui Há uns seis anos atrás, né, Carla? A gente vendia por 15 reais Ah, eu tô passada Chocada 15 reais Olha aí, 30 Eu acredito É porque começou a sumir das coleções, né? Quem queria completar a coleção Perguntar Fulano tem? Não Fulano tem não Porque o que agrega a raridade é isso aí Fulano tu tem na tua coleção? Não Fulano tu tem na tua coleção? Não Aí A turma começa a aumentar Aumentar Só que essa aí Ela subiu muito, né? Subiu muito É como aquela de 1990 Com ponto entre o Entre as duas letras, né? Do pescador Do pescador, isso Subiu demais Tu acredito que a Amiga Margareth Ela encontrou uma dessa aí Perdeu na casa dela mesmo Perdeu uma dessa Ela mandou a foto pra mim Ela mandou Perdeu um dinheiro bom Tá custando uma faixa de 500 reais hoje É É como o doutor Muni me falou Na década de 70, 80 A bebezio Que era uma das únicas moedas com variante Que você via Dessas comuns, né? Elas eram equiparadas Eram iguais A paridade delas era igual O preço Era igual do coletinho? Não, eu digo A bebezio, né? A de mil e a de 500 A de mil era igual a de 500 Hoje em dia Eu não sabia Dez vezes o valor Dez vezes o maior É verdade Qualquer uma de 500 Bebeazio Ela tá a mil e poucos reais Casal fala A de 10 centavos Hoje em dia triplicou o valor Em relação a de 25, né? É verdade E naquele tempo O pessoal preferia de 25 Isso O pessoal queria de 25 Tudo é relativo É oferta e procura Olha o que é que eu sempre falo Sim Quem tiver uma cédula De 200 reais Puder Porque eu, por exemplo, não guardo Porque da hora que chega o fim de semana Eu gasto Quem puder guardar Guardar uma nova Zerada De preferência com numeração baixa Olha o que eu tô falando Daqui a 5, 6, 7 anos Por aí Ela vai ser a nova baiana Aquela cédula Vai ser a nova baiana De 200 reais Nova De preferência Com a numeração baixa Não importa a série Ou as letras É a série As letras É o que eu tô dizendo Quem puder guardar Aguarde E vai ser a ascensão Da numismática Aquela cédula Pra quem gosta Muito bem